Olá, um dos brasileiros que ajudou a salvar uma criança de afogamento no domingo em Hamamatsu volta ao local para contar como foi o resgate. A praia de Enxurrama em Hamamatsu traz amadas lembranças para muitos brasileiros. O local é proibido para banhistas, mas todos os anos aqui são registrados vários casos de afogamento. A tragédia mais recente aconteceu com a família de Misuzu Kawada. Durante um passeio da família em Enxurrama, o filho da mulher foi levado pelas ondas para o alto mar. Em Hamamatsu, mais um brasileiro, no primeiro ano, participou do resgate. Clay passeava na praia quando escutou uma gritaria. O barulho vinha das rochas quebra-mar, onde a criança se debatia. O menino estava do outro lado, estava do outro lado, estava sendo socorrido, né? O menino tinha caído para as pedras, estava atrás das pedras, né? A mãe pulou para salvar o filho, mas ela acabou sendo levada pelas ondas. As ondas conseguiam jogar ele com a pedra, né? As ondas estavam dando dois a três de altura e conseguiam jogar ele com a pedra. O peruano tirou a criança das ondas. A mãe continuou no mar. O outro brasileiro tentou chegar até a mulher, mas não deu conta de trazê-la de volta. Ele estava desesperado dizendo assim que não deu para fazer nada, que ele tentou, mas não deu. Foi quando o Clay resolveu se lançar no mar para tentar resgatar a mulher. O que eu senti foi aquele impulso que todo mundo tem, aquele impulso de ser humano, de querer ajudar, né? Foi naquele impulso que eu tive que pensar duas vezes, né? Você chega no limite de ter que decidir um negócio em fração de segundos, se tem que decidir a tua vida ou não. E eu, na hora que eu rezei, pedi ajuda a Deus e me joguei na água. As ondas impediram o resgate. Estava muito forte, tanto é que quando eu abracei ela e tentava voltar, não conseguia voltar. Então foi onde que eu tive que largar da mulher e ir até as pedras. Mesmo me arranhando tudo lá nas pedras, cortei o pé, eu consegui pegar a boia. Depois voltou para ajudar a mulher. Por mais que ela estava desacordada, a gente tem aquela esperança de poder ressuscitar, de poder fazer uma massagem, né? Qualquer que seja, mas estava muito forte a correnteza e a tendência foi que eu fui me afastando mais. A equipe de salvamento do helicóptero levou primeiro a mãe para o hospital. Uma hora depois, voltou para resgatar o brasileiro. O amigo Alessio Alegria, que assistiu a tudo, lembra de todos esses detalhes. Foi uma cena bem chocante, mesmo que a gente não esquece nunca na vida. Ver uma pessoa morrendo ali, boiando na sua frente e não poder fazer nada. A gente fica meio traumatizado, fica até com medo de entrar na água depois. Eu, pelo menos, não vou entrar por um bom tempo. A usadia de Clay, de outro brasileiro, de um peruano, estampou alguns jornais locais. Mas Clay não se considera um herói. Se existiu um herói, existiu sim. Eu tenho certeza que existiu um herói. Foi uma heroína. Essa heroína foi a mãe. Eu, quando pulei na água, eu sabia nadar. Meu objetivo de salvar a mulher não foi alcançado. A mãe que pulou na água não sabia nadar. E o objetivo dela foi alcançado. Ela salvou a criança, do jeito dela, gritando, desesperando, mas ela salvou o filho dela. E reconhece que o que fez não foi o correto. Eu não me considero um herói. Eu acho que todo mundo, que ninguém, eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Não é exemplo. E lembra que a praia de Enxurrama é imprópria para banhistas. No local, as ondas são traiçoeiras. Tem muita pedra. Com o aumento de acidentes na água, o Corpo de Bombeiros de Chisloca decidiu manter o alerta de acidentes aquáticos até segunda-feira, dia 23. Só neste ano foram registrados 52 acidentes na água nessa província, 10 com mortos. Acidentes também em outras províncias.